Agradeço o retorno de vocês para a gente começar essa nova discussão. Só retomando então a primeira parte dessa manhã, em que conversamos, fomos apresentados a uma atenção primária que existe, que funciona, que tem suas dificuldades, que tem suas potencialidades, que tem seus subfinanciamentos, mas, por outro lado, tem toda a sua potência como transformadora de uma forma de pensar em saúde, uma forma de pensar não só a saúde em si, mas como forma de pensar a cidadania, como forma de pensar a nossa relação com as políticas públicas, nossas relações com as instituições. E nesse segundo momento da manhã, a ideia é a gente discutir um pouquinho, se aprofundar um pouquinho a mais em relação ao que tem sido feito para se implementar essa atenção primária de uma maneira mais adequada. Em outras palavras, quais as políticas públicas que estão sendo propostas, que foram propostas, quais as estratégias de fixação de profissionais dentro da atenção primária, que estão sendo implementadas, que estão sendo construídas, que estão dando certo ou que não. E o que se pensa, o que motiva, qual é a... o que determina a fixação desses profissionais dentro da atenção primária à saúde? O Dr. Eider Aurélio Pinto, que está aqui do meu lado direito, que é médico sanitarista, militante da reforma sanitária, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi diretor do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, e secretário da gestão do trabalho da educação da saúde do Ministério da Saúde até maio de 2016. Nesse momento é pesquisador e consultor de instituições, organizações e movimentos sociais. E trabalhou nesse percurso todo, ajudou na construção de uma série de políticas que estão ainda hoje em vigor e que levam para um direcionamento da atenção primária. Para essa discussão, então, eu vou passar a primeira palavra ao Dr. Eider e, posteriormente, a gente vai retomar essas discussões. Então, bom dia a todas e a todos. Prazer, é muito grande estar aqui. Queria agradecer o convite, cumprimentar todos os meus colegas aqui da mesa, dizer que eu gostei muito da mesa anterior. Eu acho que trouxe várias reflexões. A gente estava até conversando no caminho do aeroporto para cá. Eu tinha certeza que a mesa da manhã, a primeira mesa, seria interessante. De maneira que eu até evitei de construir minha apresentação antes, querendo ouvir o que, em especial, tanto a Karina quanto o Chicão iriam dizer. Até por esse desenho que vocês fizeram na mesa, o que tem uma a dizer que continua ainda no mesmo serviço. E a Karina tinha saído. Então, eu quero parabenizar, além de tudo, pela concepção e pela maneira como vocês organizaram esse seminário. São 15 ou 20? 15. 15. Então, se são 15, é para fazer dois ajustes. Um é na quantidade de palavras por segundo. O dois é para ver como é que eu monto. Eu vou fazer da seguinte maneira, então. Para cada tema, eu vou falar do que tem acontecido e o que tem de algumas evidências, etc., no mundo. De outro lado, falo do que tem acontecido no país e falo de perspectivas. Então, eu vou ter que fazer assim. Não vai ter tempo de dividir a fala num elemento ou outro, não. O primeiro elemento é o seguinte. Do ponto de vista de várias pesquisas internacionais, vários estudos, A Organização Mundial de Saúde, inclusive, recentemente, ela fez uma compilação disso, com revisão sistemática, no Brasil, em 2010, tem um seminário internacional de recursos humanos em saúde. Esses estudos todos, eles mostram que, para a fixação, você precisa... As políticas que têm êxito, elas tentam combinar vários elementos. Nessas análises, se identifica que elementos são elementos importantes para a fixação de trabalhadores de saúde. Normalmente, se diz das medidas educacionais, são quatro grupos. As medidas educacionais, as medidas de incentivos financeiros, as medidas de suporte profissional e as medidas chamadas regulatórias. Às vezes, se coloca dentro das medidas de incentivo financeiro, também outros incentivos que não necessariamente são monetários. Do ponto de vista das políticas educacionais, na literatura mundial, analisando as políticas públicas, reforça-se muito algo que é antes, inclusive, do sujeito chegar a atuar no serviço de saúde. Questões relacionadas à formação. A gente pode ter... A gente tem experiências na América Latina, a gente tem experiências no mundo inteiro, em especial, por exemplo, tem muitas experiências na Austrália, onde, em vez de você tentar formar um profissional, no modo como esse profissional estava sendo formado, nos locais que ele estava sendo formado, e da maneira como tradicionalmente se formava, e depois tentar fazer e estimular que esse profissional saia de onde ele foi formado, para ele poder atuar nos locais onde tem mais necessidade, vários países descentralizaram a formação. Um caso bem conhecido e que já está razoavelmente estudado, porque já tem mais de 10 anos, é, por exemplo, o caso da Austrália, que passou a formar as pessoas, os profissionais, nos locais onde essas pessoas viviam. É quase como se a gente identificasse o seguinte, é uma importante descentralização da universidade, combinada a uma política que não é assim lá, mas, abre aspas, seriam de cotas regionais, que seria o caso de pessoas da própria região sendo formadas na região para atuar na região. Isso é um elemento interessante, porque a gente percebe vários movimentos que também não é o suficiente você pegar pessoas na região, formar em outra região, e depois querer que essas pessoas, elas sejam inseridas novamente naquele local. E aí, por vários fatores relacionados ao convívio social, à subjetividade, que são estudos que hoje começam a aparecer nas próprias escolas de medicina, quando se observa os estudantes cotistas, em vários casos, assumindo um conjunto de valores, de costumes, de comportamento e etc., que apontam e que acabam dirigindo esses estudantes também junto com os outros para o que é a medicina hegemônica, que é aquilo que reproduz, que por mais que você tenha professores que estão discutindo a medicina de família, uma atuação para o SUS, a referência, muitas vezes, para ele é o professor bem-sucedido, por causa dos hábitos de consumo, do carro que chega, de como ele fala, do churrasquinho que faz, que é escolhido pelo Paraní, etc. Isso aqui não é achismo, não, embora você converse com qualquer estudante em vários lugares, e perceba isso, tem várias pesquisas hoje analisando isso, que é o comportamento dos cotistas para além da discussão do desempenho deles, mas analisando quais são os valores que eles vão construindo, ou seja, olhando aí para alguns teóricos sanceses, que tipo de subjetivação é produzida nas escolas médicas. Então, essa questão de você mudar isso também é um elemento fundamental. Na literatura internacional, isso vai menos nesse âmbito do psicossocial, da micropolítica e tal, e entra mais no tema de mudar o currículo para que ele reforce conteúdos e práticas e modos de vivência nas áreas rurais. É assim que a gente encontra na literatura internacional. Outra questão importante é justamente o tema da residência. Nós temos também pesquisas no Brasil que analisam que as possibilidades de fixação dos profissionais, elas estão relacionadas a onde ele se forma e onde ele faz residência, a uma inserção profissional que já começa a acontecer, mas eu quero colocar entre parênteses algumas questões. Essas pesquisas mostram isso, tem correlação positiva em relação a isso, mas tem alguns elementos que têm que ser considerados, que eles estão aí dentro da ideia do local, mas eles são mais complexos. Você, quando coloca isso para a saúde da família, por exemplo, não quer dizer que os resultados vão ser reproduzidos. porque, quando eu estou falando disso, eu estou pensando em várias residências nas áreas especializadas onde esse sujeito começa a fazer e ele já é inserido no circuito de mercado em que os seus professores são inseridos. Além disso, são pesquisas que são feitas no Brasil que têm uma brutal concentração das residências e que acontece justamente nos mercados, que são os mercados em grande parte onde tem a maior presença do capital privado e das possibilidades de inserção no setor privado desses profissionais. Então, muitas vezes, repetir como mantra que onde o sujeito se forma e onde ele faz residência é responsável por mais de 70% da possibilidade de fixação, isso é uma análise que, digamos assim, ela beira ao positivismo da estatística. A gente precisa considerar outros elementos que são elementos, digamos, fatores de confundimento que estão nessa afirmação. De qualquer maneira, é absolutamente necessário para o Brasil para a gente poder ter pessoas sendo formadas nos lugares onde as pessoas mais precisam, ter políticas que descentralizem as residências, que descentralizem a formação e que mude esses formatos. Nos últimos anos, isso é um dos eixos do programa Mais Médicos, aprovado em 2013. Nesse eixo do programa, tem uma meta do Brasil ter 2,7 médicos por mil habitantes até 2026. Para que essa meta fosse alcançada, era necessário que até ano que vem se ampliasse 11.500 águas de medicina e essa expansão ela tem um componente público e um componente privado. Em ambos, a ideia é que, e os critérios, era que se abrisse escolas onde não havia escolas e onde tem regiões de saúde que no Brasil tem aproximadamente 420, que tinham menos do que 2,7 médicos por mil habitantes e menos do que 10 mil vagas por mil habitantes. Eu não vou entrar nesses detalhes que o tempo não dá para poder discutir de onde é que vem esse planejamento, quais são os critérios, mas se alguém perguntar, aí eu debato como foram concisos esses critérios. Há continuidade nessa política? Eu prometi que eu ia falar cenário internacional, evidências nacional e tal, porque aí, pior das hipóteses, se não tiver tempo, eu deixo o último ponto para o final. Mas, há continuidade dessa política? O que nós já vimos? Primeiro, a expansão pública foi congelada. Então, as vagas que seriam expandidas foi justificado que, por razões orçamentárias, não serão expandidas. Dois, as vagas previstas no setor privado por diário oficial da semana passada foram todas autorizadas. Então, foram autorizadas 2.460 vagas. Porém, foram autorizadas outras 499 vagas, 490 vagas, que não eram vagas nesse critério, que é o critério de abrir onde não tinha escola, onde tinha região que tinha menos e tal. Abriu em Recife, abriu aqui na Grande São Paulo, abriu em Salvador, abriu em diversos lugares. O que isso sinaliza para nós? Que a pressão, por exemplo, das entidades médicas, perdeu para a pressão do setor privado de ensino. A tendência no MEC, até por quem conhece a trajetória e o que foi o governo, quando ele era vice-governador e assumiu o governo, do atual ministro da Educação, que foi o governador de Pernambuco, é que nós teremos possivelmente uma expansão e a expansão largada ao setor privado, ela não vai onde há necessidade de profissionais, ela vai onde tem pessoas para poder pagar mensalidades que são mensalidades caras. Então, não vejo muito positivo para o futuro em relação a esse elemento e em relação a residência, que era um elemento muito importante, porque medidas como a residência, como o provável, que mostraram que parte dos profissionais que a princípio não tinham interesse e que tinham bastante preconceito em relação ao que é a saúde da família, seja por causa dos mitos que o Giovanni trouxe, seja por causa das coisas que o Chicão e a Karina trouxeram, e que nas pesquisas mostraram que vários profissionais, eles passaram a considerar a atenção primária uma possibilidade, o Mais Médicos, por exemplo, tem 91% dos médicos que fazem o programa recomendam para os seus amigos, etc, etc. nós temos agora a reversão da política de residência, não só pelo que já saiu na mídia e no Diário Oficial, que foi a suspensão da expansão das bolsas, ou seja, o Ministério abre mão de até 2018 universalizar as residências médicas, não são só as multiprofissionais, é a residência médica também. E segundo, por uma coisa que vocês não viram ainda, mas aí eu aconselho vocês entrarem no site da Câmara de Deputados, olharem o que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, vocês vão ver mais de 22 mudanças na Lei do Mais Médicos. E o que elas fazem? O foco delas é tirar a medicina de família como um itinerário necessário antes das outras especialidades e ao contrário de se universalizar as vagas de residência, dar um teto para a saúde da família que o teto é de no máximo 30%. Qual vai ser o discurso técnico? Não, não, não. Não somos contra a medicina de família. Vamos esperar ocupar todas as vagas. Quando ocupar todas as vagas, aí a gente vai expandir. Pronto, eu não vou ter tempo de aprofundar isso que eu estou dizendo. Estou jogando um monte de coisa, parecendo uma gramada, né? Mas o fato é que vamos lá para o outro ponto. A literatura internacional também, ela sinaliza vários elementos importantes relacionados à educação permanente, a essa sensação do profissional, dele não sentir que ele está parado, até porque ele vem da faculdade com essa visão que já foi falada aqui das tecnologias duras, o que é valorizado do ponto de vista tecnológico. Lá em Portugal, quando eu conversava com os médicos de família lá e perguntava quais as medidas mais importantes que o governo lá tinha feito em valorização da atenção primária, o que eles sinalizavam para mim, falou assim, é mostrar para a população e para os nossos colegas que médicos de família é importante para a sociedade, para os usuários. Então, esse elemento simbólico, ele não é pouco importante. Ele é muito importante para a autoestima e ele é muito importante para esses profissionais. Eu não combinei, mas já vou pautar a sua fala, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro tem vários elementos que têm fortalecido o protagonismo dos trabalhadores nos processos de educação permanente, que têm envolvido esses trabalhadores que têm, como outros municípios, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, há um tempo. Então, são coisas que são coisas interessantes e que são importantes. Pulando para o segundo ponto, que é o ponto do suporte profissional. Esse é um outro elemento decisivo, que é a pessoa, combina com parte da educação permanente do primeiro, que é aquele sujeito não ser abandonado. Aqui foi falado, foi a Karina que falou, a história do isolamento. Então, esse isolamento é tanto isolamento de não se sentir dando soco em ponta de faca o tempo inteiro, mas ele é o isolamento bem objetivo de tomar decisões, compartilhar o cuidado, ter suporte, conseguir encaminhar, não decidir sozinho e etc, etc. Isso é muito importante e na literatura mundial isso é bastante identificado. Ainda que alguns estudos internacionais sofrem por tentar ser matemáticos demais e eles acabam só pegando a quantidade de serviços que vão dando suporte e se tem ou não tem telesaúde, etc. A gente, no dia a dia, a gente percebe várias estratégias que elas podem combinar isso. E aqui foram faladas várias. As pessoas, eu trabalhei como médico de família, você trabalhar como médico de família numa equipe, que é uma equipe mais empoderada, um efetivo trabalho em equipe, é muito importante, até porque muitas vezes vários desses profissionais eles consideram estar isolados porque a única possibilidade e ponte que eles acabam estabelecendo no cotidiano é com um outro médico. No Brasil, 70% das equipes estão em unidades básicas e só tem uma equipe, o que é um equívoco também da maneira como se estruturou a rede. É ruim para a educação permanente, é ruim para a equipe funcionar como um time, para as pessoas poderem complementar as suas capacidades. Então, é muito mais difícil fazer políticas, seja de educação permanente ou construir unidades básicas com mais criatividade, mais capacidade de se adequar às necessidades e ao que os profissionais podem fazer quando você tem equipes, unidades que tem equipes unitárias. É quase como se você cobrasse de cada um dos enfermeiros, cada um dos agentes comunitários, cada um dos médicos, cada um dos dentistas, etc., que eles simplesmente dessem conta de tudo e tivessem todas as competências necessárias para um profissional que já se exige muitas competências. Porque cada um é um só, até o agente. O agente são de quatro a doze, mas cada um é o agente daquele território, daquela população, não tem outro agente. São debates aí importantes para a gente poder pensar, né? No Brasil, no último período, o que avançou nessa perspectiva foram perspectivas relacionadas, eu já falei, das políticas de educação permanente, foi de tentar complexificar um pouco mais as equipes de atenção básica. Karina citou aqui consultório na rua, equipe de atenção domiciliar, em vários lugares a equipe de atenção domiciliar foi importante não só para desinstitucionalizar usuários que não precisam estar no hospital, mas também para assumir o cuidado de usuários que precisavam de mais presença da equipe no domicílio, que dificultava o que a equipe de saúde da família, extrapolava a condição da equipe de saúde da família a fazer, por entre outras razões, eu não vou repetir aqui pelo que já foi dito do excesso de pessoas por equipe. O telesaúde é uma referência para essa questão. A gente tem tido experiências no Brasil muito interessantes, combinando o chamado apoio matricial, Campinas ao longo do tempo teve uma história muito importante, eu não sei como é que está hoje, de apoio matricial na saúde mental, foi um dos celeiros para pensar isso na década de 90, mas a ampliação do número de núcleos de apoio à saúde da família, a articulação com o telesaúde, a implantação do apoio matricial foram ações da Política Nacional de Atenção Básica e também da Política de Gestão do Trabalho e da Educação para tentar ampliar esses elementos que eu estou falando, que é compartilhando o cuidado e etc. Um outro elemento que é colocado é o elemento dos incentivos financeiros, mas em relação aos incentivos financeiros, é muito importante a gente identificar o seguinte, as pesquisas nacionais, nesse caso, elas mostram que aumentar o incentivo tem capacidade de atrair o profissional, mas ele não é um bom fator de fixação. E no contexto que a gente tem, em que pese todas as questões que foram faladas aqui da condição do trabalhador médico, a gente tem um mercado, que ele é um mercado, que ele funciona de maneira diferente, porque ele tem muito mais vagas para ocupação do que pessoas para ocupá-las. Isso, do ponto de vista da economia, produz um fator que é um fator de altíssima instabilidade, o que gera a alta rotatividade. Então, se você acompanhar os salários pagos, o salário é mais alto onde tem mais rotatividade, porque ele é a tentativa de bloquear a rotatividade. E quanto mais, se o município não é rico, tem curvas interessantes sobre isso, se o município não é um município lá no último quartil da arrecadação per capita, o salário dos outros profissionais vai ser inversamente proporcional à remuneração dos médicos, porque esse município não tem recurso para pagar a saúde. Se ele paga mais ao médico, ele tira dos demais profissionais. E aí, eu não vou aqui, não tenho tempo, mas a gente poderia refletir o que isso vai produzindo de efeitos e de problemas em cascata quando a gente analisa essa situação. Vários países, é o último ponto, vários países, eles resolvem, tentam resolver os problemas de fixação com políticas regulatórias, serviço civil obrigatório, itinerários necessários na formação onde ele precisa atuar na atenção primária, atenção básica antes de ir para outro lugar, que nem o exemplo mundialmente conhecido e já tradicional da Inglaterra, a questão relacionada às carreiras, etc. E vários estudos brasileiros têm mostrado, que aí eu não vou repetir também, eu acho que a fala do Chicão e da Karina foi ótima nisso, a história da pouca flexibilidade administrativa na relação com carga horária ou com o que o profissional pode fazer, até a quantidade de pessoas para atender, tempo, a questão da dificuldade de encaminhamento, as condições de reprodução da vida que são muito importantes. Quando você vai para o interior, as falas nas pesquisas mais fortes é, não, eu tenho que sair daqui porque o meu filho tem a idade de chegar perto do ensino médio e se ele não for para um outro lugar com outro acesso, ele não vai ser médico como eu, ou pode ser outra formação, mas é algumas imagens que traz e quando você faz pesquisas qualitativas com esses trabalhadores, você levanta vários desses elementos. Precisa ser mais estudado esse elemento da autoestima, precisa ser mais estudado alguns outros elementos também que são muito importantes. Exemplo, nós agora, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estamos fazendo alguns estudos com a Universidade de Bolonha, onde lá eles estão estudando os médicos italianos que cuidam das regiões do território italiano com muitos imigrantes e nós aqui estudando os médicos mais médicos. Porque, em tese, um médico que fala a mesma língua e que é da cidade ou do país, ele tem mais competência cultural para poder fazer análises, propor, fazer diagnóstico, compreender e fazer intervenções que têm mais a ver com o hábito de vida, a maneira como a pessoa entende, etc e tal. E, no caso do Brasil e da Europa, isso não é verdadeiro. Nas várias análises que hoje têm tido, a média, estou falando de todo mundo, a média dos médicos, por exemplo, cubanos, do ponto de vista da relação que eles estabelecem com a população, é uma relação, tanto da perspectiva deles, quanto da perspectiva da população, mais próxima do que a dos médicos brasileiros. Só que isso não acontece só no Brasil, não. Isso acontece em Portugal. Os médicos uruguaios, os médicos chilenos e os médicos cubanos em Portugal, também nas pesquisas, a população portuguesa acha que eles são mais próximos e compreendem mais o que eles dizem do que os próprios médicos portugueses. Tem várias razões para isso, não dá tempo aqui, mas é outro elemento para a gente poder analisar. Outro, não dá tempo, não está acabando, mas eu fico na resposta. Comecei a tomar chute, comecei a tomar chute na canela aqui, daqui a pouco vem água aí. Então, a questão relacionada, por exemplo, à origem social, que é esse tema das cotas, etc., é um tema muito importante. As cotas, você pega, por exemplo, faculdade de Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, e a faculdade em Teixeira de Freitas, onde os estudantes são formados, em parte, no primeiro curso, no primeiro ano da medicina, é formado nos colégios de ensino médio, na região rural, onde o pessoal planta mamão e onde tem os eucaliptos, é impressionante a característica que esse estudante tem e o vínculo que ele começa a estabelecer com a sua própria população. Eu estou falando aqui, mas é de arrepiar a experiência do que a Universidade Federal do Sul da Bahia, por exemplo, está fazendo. Quase que eu virei professor lá. Só por causa disso. A última coisa para concluir é que a questão da carreira, é claro que é fundamental a gente contar, a gente não pode, se a gente tem dificuldade de atrair os profissionais e a carreira tem limites evidentes de atração dos profissionais, mas é fundamental a gente poder fixar e contar com os profissionais que foram para a atenção primária, que foram para a atenção básica, que colocaram isso como parte da sua dedicação e tal. Então, é decisivo a gente defender perspectivas que consolidem esse vínculo e que ofereçam perspectiva da pessoa ter e planejar a vida dela em função daquilo. Essas carreiras têm que ser de formato moderno, ela não pode ser uma carreira com uma lógica só. É mais que a história das carreiras em Y da Petrobras, é no mínimo carreira em tridente. O sujeito precisa ter condição de fazer cuidado, ele precisa ter condição de se formar e formar pessoas, ele precisa poder atuar em gestão, ele precisa poder construir pesquisa e as carreiras, inclusive, têm que dar tempo de respiro, porque o chicão é raridade. Então, grande parte das pessoas, muitas vezes, elas só continuam atuando na atenção primária, na saúde da família, se elas conseguem compor a sua carga horária fazendo outras atividades. Isso é um dogma que a gente tem que enfrentar. Em vários lugares, nós temos atenção primária de qualidade e as pessoas não funcionam só com 40 horas, isso por conjuntos profissionais. Mas tem que ter modelo, porque se você libera e não tem modelo, aí acontecem os exemplos que vocês estavam dando aqui relacionados a Campinas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. por fim, há propostas de carreiras que estão colocadas hoje, elas são absolutamente suficientes. Sinceramente, eu vou falar na boa para vocês, elas são mais elemento para você poder fazer disputa política do que proposta. Exemplo, a proposta de carreira que está no Congresso Nacional, que é uma emenda constitucional do senador Caiado, que recebeu o apoio de diversas entidades médias, eu não sei qual é a posição do Cremesp, ela é uma catástrofe. Ela é uma catástrofe, ela é uma carreira nacional baseada no governo federal, com financiamento exclusivo da União, o custo dela beira em torno de 60 bilhões, só para lembrar que o SUS todo hoje do governo federal custa 100 bilhões de reais, ela é uniprofissional só para os médicos, tem um formato para o Brasil inteiro, então é aqui para o centro de Campinas até a cidade no interior, na cabeça do cachorro lá no Amazonas, então você tem várias lógicas que são lógicas complexas e que ela teria maior dificuldade, você ia ter falta de médicos no Brasil inteiro porque você precisaria de um concurso nacional para poder levar. É fundamental carreiras com financiamento tripartite, é fundamental diretrizes gerais, agora elas têm que ter características de regionalização, não podem ser só para uma profissão, ela tem que respeitar a tradição brasileira e que é no mundo inteiro percebido como uma coisa importante que é a atenção multiprofissional. Meu tempo acabou, eu tenho a colocar essas questões, penso que nós estamos num momento realmente muito difícil, se no último período o, por exemplo, o financiamento da saúde ficou bem aquém do que deveria aumentar, ainda assim, se aplicássemos a regra da emenda constitucional 241 em 2003, o SUS hoje seria 50% do SUS que está atualmente, ou seja, a regra que se quer colocar para os próximos 20 anos, se ela tivesse sido aplicada nos últimos 13 anos, o SUS hoje, com todos os problemas que a gente sabe de subfinanciamento, ele ainda teria metade dos recursos, é isso que aponta para frente, a população envelhece, a população aumenta, a inflação na saúde pela inovação tecnológica ela é maior do que a inflação maior, e nós não temos cobertura universal, portanto, congelar os recursos é destruir o SUS sem precisar tirar da constituição que a saúde deixe de ser direita, embora com todas as limitações foram colocadas. Não teremos, a perspectiva atual não é a perspectiva de avançar na ampliação dessas políticas, o Mais Médicos foi uma política, por exemplo, que ele tentou juntar elementos educacionais, regulatórios, de educação e de suporte à distância, depois eu posso falar mais sobre isso, mas a perspectiva atual é que aquilo que o Mais Médicos tinha de mais importante e mais estruturante está sendo desmontado, o que fica do Mais Médicos que não será desmontado é o provimento emergencial, fundamental, garante o atendimento de 63 milhões de brasileiros, é a política mais bem avaliada do Ministério da Saúde, mas ele é o presente, que era necessário cuidar do presente, o futuro é a mudança na formação médica e é a questão relacionada à residência e à valorização da medicina de família e comunidade, e isso começou a ser desmontado e isso é uma péssima notícia para a gente que pensa num sistema de saúde efetivamente igualitário, universal, equânime e que forme trabalhadores que ajudem a construir esse sistema e que sejam parceiros na construção desse sistema. É isso, obrigado, desculpa por ter estendido. 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 Legenda Adriana Zanotto